que perseguiu a Igreja de Cristo, Paulo me remete hoje a uma reflexão enquanto lemos sobre a nossa obra. Os fazadores, os realizadores, os que fazem acontecer as coisas, o que dão vida e dinamizam todo o movimento da Igreja de Cristo. Os lentes. Firmes e constantes. Firmes. É aqui o primeiro elemento de suporte para qualquer continuidade de ações que devemos realizar. Constantes e ainda abundantes. Mas se não tivermos firmes, certamente não seremos constantes e não seremos abundantes. daí que ao enlizermos o tema sim é por Cristo que és fácil. Responde uma série de questões, uma série de situações, uma série de perguntas, como podem perceber. ao indicarmos o tema sim é por Cristo que és fácil, é a resposta que cada um dos leigos deverá ter na sua postura enquanto membro do corpo de Cristo. Reconhecendo o Cristo como a cabeça e nós como os seus membros deste corpo. A cabeça nos conduz a um fogo e é sobre este fogo que nós devemos olhar e não nos perdermos mesmo quando estamos diante daquilo que é a nossa dinâmica, daquilo que são as nossas ações enquanto leemos. Eu não devo ir à classe por causa da guia de classe. Eu vou à classe sim porque faço por Cristo. Eu não devo chegar cedo à igreja para que o pastor seja o primeiro a me ver que eu sou um membro pontual. Mas eu vou à igreja obedecendo a pontualidade sim é por Cristo que a faço. Eu não sou um pregador para mostrar que sou eloquente para mostrar que eu falo bem para mostrar que eu dinamizo e sou capaz de convencer multidós e famílias a consultar. Mas nós enquanto leemos respondemos que sim eu as faço por Cristo. É por Cristo que eu as faço e é por Cristo que eu faço toda esta ação que seja no capítulo social na alimentação de pessoas na alimentação daquilo que a igreja dinamiza hoje na cozinha comunitária não as fazemos para que o governo nobre que a igreja de Beteu está fazendo. Mas sim é por Cristo que as faço. Eu não realizo um casamento comunitário com pessoas que não podem realizar um casamento por conta própria. Mas a igreja nos leitos contribui, todos fazem acontecer porque é por Cristo que as faço e não pelos homens e não pelas aquelas pessoas que vêm fazer fotografia e postarem-nos que somos grandes contribuintes, somos grandes solidários, somos grandes membros com capacidade financeira que não somos. O fogo é Cristo e é por Cristo que devemos manter o nosso fogo e tudo quanto fazemos, fazemos sim em resposta àquilo que é o nosso propósito. Sim, é por Cristo que as faço. Igreja, a nossa postura, a nossa forma de ser não pode estar maquilada a uma situação de grupos, a uma situação de partidos pequenos dentro da igreja, a uma situação em que se criam alas dentro da igreja porque percebemos que o pastor ou seja, o pastor Jones ou mesmo a pastora Josefa ou a pastora Mujica tem seguidores. Não é essa o fogo que o Cristo nos conduz não é esse o fogo com que os leitos estão dispostos a assumirem e a estarem na igreja de Cristo. Mas é perceberem que a minha posição aqui, o meu papel é o saindo da minha casa porque é para Cristo que eu faço e não para os homens. A nossa postura sendo constante e firmes só será sentida se tivermos o fogo em Cristo para que as nossas obras não sejam vãs. Para que as nossas obras tenham sustentação estas palavras. E esperamos que cada um de nós possa colher em nossos corações. Amém? Amém! Amém!